Olha aí, pacote de refrigerante, tudo aqui na estrada, carro de refrigerante Desculpa Olha aí, olha Tem carro embaixo, é? Tem carro embaixo, é Vamos pegar o fogo e tem um ônibus embaixo do caminhão, ó O motorista morreu na hora E o outro tá com as pernas quebradas ali dentro do mato Olha aí, ó Aqui na estrada de Campo Formoso, senhor do Bonfim O motorista morreu na estrada